Faltando pouco para o show do Nightwish no Brasil, o nosso canal continua crescendo e agora chegou aos 9 mil inscritos. Como sempre, a gente faz sorteio aqui pra vocês que nos acompanham. Se liguem nos prêmios dessa vez em clima da turnê Decades. A gente vai sortear um Auri, o novo trabalho musical de Thomas, Troy e Johanna. Um Century Child, o álbum clássico de 2002. E pra fechar bonito esse sorteio, um ingresso de pista comum para o show do Nightwish em São Paulo. É isso mesmo, praticamente esgotado, você pode ganhar esse ingresso das nossas mãos e curtir esse show histórico. Para participar, como sempre, é muito fácil. Você vai deixar o seu comentário aí. Eu quero ganhar os prêmios da comunidade Nightwish. Serão 3 sorteados. A gente faz o sorteio por aplicativo na ordem dos prêmios que foi anunciado aqui. O regulamento completo tá na descrição do vídeo. Então, participa. Boa sorte. Se você ainda não é inscrito, clica no botão inscreva-se e acompanha a gente nos próximos vídeos aqui do canal. Valeu! Tchau!